Então, a sessão do Reading é o quê? Ela pode ser a curta, com três textos, e cada texto desse vai ter entre 650 e 750 palavras, tá? E você vai ter para cada texto um número fixo de 10 questões. Então, se você pegar a versão com três textos, serão 30 questões, e se você pegar a versão com quatro textos, serão 40 questões. A ITS, ela estima um tempo de 18 minutos para você ler o texto todo e fazer as 10 questões referentes ao texto. Mas essa administração de tempo nessa sessão, ela é 100% sua. Você pode navegar livremente dentro da sessão do Reading. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode marcar e desmarcar, você pode avançar e retornar, você pode passar mais tempo no primeiro texto e menos tempo no segundo texto. A administração do seu tempo de prova dessa sessão, ela é 100% sua. É sua responsabilidade conseguir fazer todas essas leituras e todas essas questões dentro do tempo total da sessão do Reading. Essa é a tela da sua prova. Como eu falei, ela é feita inteiramente no computador. De um ladinho vai ter o texto, que você vai poder acessar o texto todo, navegar pelo texto tranquilamente. E do outro ladinho fica a questão com as quatro alternativas. E aí a ITS, ela fala a que parte do texto a pergunta se refere. Aqui, ela fala aqui, in paragraph one. Então, você sabe que você não precisa ler tudo. Isso é muito interessante que sempre ao lado, a parte do texto que vai estar ao lado é a parte a qual a questão se refere. Então, você sabe que você não precisa ler o texto todo para responder aquela alternativa porque o enunciado da questão lhe diz onde está a informação. Então, você precisa se prender ao parágrafo só onde a informação consta. E o mais interessante também é que a ITS, ela segue a ordem das informações do texto. Então, por exemplo, a questão número um, ela nunca vai ser uma pergunta que se refere aos últimos parágrafos do texto. É sempre assim, a questão um vai se referir ali ao parágrafo um, dois, no máximo um, dois e três, é se referindo ao comecinho. E aí, conforme vão avançando as questões, vai descendo o texto. Então, mal ou bem, você vai lendo o texto conforme você vai resolvendo as questões. Isso é bem interessante.